Muito bem galera, bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, quem fala com vocês é o Padawan, e voltamos aqui ao Detroit Become Woman. Estamos aqui na continuação, o Connor morreu, não sei se ele deveria morrer, já falei esse outro vídeo, mas vamos tentar aqui. 48 vezes, o que é o R? Estão vendendo um novo modelo de Android. Será que os vendedores também são... Estão vendendo um novo modelo também. Eita! Foi um carro. Estranho, não é? Tem folha, só que precisamos resetá-la, ou seja, ela perdeu toda a memória. Tem algum problema? Sem problema. Ok. Já tem um nome? Minha filha deu. AX-400, registre seu nome. Cara. Cara. Meu nome é Cara. Cara. Caramba. Agora sim eu acho que o jogo está começando, apesar que eu perdi o Connor. Não sei se era para perder o Connor mesmo. Não sei se ele é consertado depois, mas agora o cara está levando a Cara para casa. Olha que cenário. O meu não é o Playstation 4 Pro não, é o Playstation normal. O meu ainda é o Slim. Botei um acessóriozinho para dar uma esfriada nele, mas... Olha que gráfico sensacional, gente. Absurdo. Olha que cena linda. Nos Enital, nos guarda-chuvas, olha. Desfoque assim, maneiro. AX-400, China Bom, o cara comprou a Kara. O cara comprou a Kara. É sensacional galera, dá para ficar assistindo isso aqui o dia inteiro. Quase um seriado. Olha a robô, ele é a cuidadora do velhinho. Maneiro, hein? Vá até a pintura bilínea, vamos lá. Deixa eu saber onde é a pintura bilínea. Ler. Acesse a seção extras para reler os artigos que você descobriu. Os segredos dos droids. Mudanças climáticas. O que é que diz aqui anterior? Os segredos dos droids. Como a CyberLive projeta droids para coexistirem com humanos. MMORPG da realidade virtual atinge 1 bilhão de usuários. Próximo. Temperatura mundial aumentou 3 graus desde 2000. Green Earth mudança climática. Qual o meio ambiente está mudando a cidade norte-americana? Miami elevará a quebra-mar em 10 metros. Impossível mesmo. Página 1. Qual o meio ambiente está mudando a cidade norte-americana? Um estudo recente nos Estados Unidos, descobriu que com o momento contínuo dos níveis do mar e as mudanças climáticas, é esperado que o clima atinja patamares ainda mais extremos. As cidades litorâneas anteriormente prósperas estão sendo abandonadas pelos ricos. Imóveis litorâneas em locais onde realmente atrativos como em Los Angeles estão sofrendo uma queda livre. Página 2. Propriedades de estourâneas estão apenas suídas nas inundações, furacões e nos condições climáticas comuns, e elas também sofrem com o êxodo urbano. Ok, vamos sair, acho que acabou, né? Bom, ok. A gente vai ter a pintura de Berlim. Onde será que fica essa pintura? 110 metros. Aqui vai ter uma parada, mas tem que desbloquear. A gente está vendo que tem uns cadeados lá. Aqui tem algumas paradas, em algum lugar que tem que desbloquear. Mas que visual, hein? Realmente que visual. O Eduardo cansou? Fraco. 82 metros. Vamos ver o que mais pode acontecer aqui. Parou no meio da rua. Rolou, vai. Pressione R2 para usar o GPS. R2 é esse aqui, pô. O cara jogou lixo numa rua, cara. Não, o robô pegou aqui. Porco. Falta pouco. Cara, que cenário. Sobre lá. Que cenário fenomenal. Opa. A tecnologia está nos corrompendo. Tecnologia é do diabo. Brincamos de Deus criando essas máquinas, mas nós não somos Deus. Nós somos só poeira. Por que me olha assim, demônio? Eu sei o que você é. O cara vai criar treta. Você é aquele que vai trazer a desgraça. Você é aquele que vai destruir Detroit. Detroit. Ih, o cara é boleiro. Não, é por aqui. Não, é por aqui. Esse cara parece ser o Daniel Alves. Não parece não? Olha os filmes de um cartaz. Sinistro. Maneiro. Estou no caminho certo. Vai, meu filho. Corre aí. Não corre não. Chegou as pinturas de Beline. Pega a encomenda. Olha a encomenda, caceta. Caceta. Pinacobux. Beline Pants. Abrir. Abrir. Pega a encomenda. Conectei. Identificação verificada. Sim, já sei disso. Ah, mas também roubou ele também. A gente também roubou. Aqui está o pedido número 847. Total de R$ 63,99. Por favor confirme o pagamento. Pagamento. Pagamento confirmado. Transação concluída. Pagamento. R$ 64,99. Cara, parece um filme mesmo. Pega o ânimo para casa. Sensacional, os cortes de câmera nos detalhes. Mudou a câmera virou ao lado. O ZR1 para mudar o ângulo da câmera. Olha o drone ali em cima. O ponto de ônibus é por aqui. Ah, é verdade, eu passei pelo ponto de ônibus. Então vamos para cá. Que visual, que cenário. Pega o ônibus e vai para casa. É bem simples, parece ser uma instrução bem simples. O ponto de ônibus é aqui. Olha, eu vi para o droide segurar. Será que é aqui? Ah não, aqui é para você utilizar o droide. Tá. Aí vai estar o droide disponível, você vai lá e utiliza o bichão. Vamos lá para o ponto. O ponto de ônibus deve ser ali. Engraçado, ele vai reconhecendo as interações. Ele vai tendo umas interações com o ser humano e vai reconhecendo os feelings. Você viu o que ele reconheceu ali. Ah, maneiro. Ele vai reconhecendo os padrões humanos, ele vai reconhecendo os sentimentos humanos. A música, ele viu a raiva do cara ali. Interessante. E aí, eu vou ativar. Um dólar to her music with soul. Um dólar to her music with soul. E aí, eu vou ativar. E aí, eu vou ativar. 45 metros do ponto de ônibus Ih, vai dar para confusão sabia que dá para confusão Eita ferra, sabia que não era tão simples assim quando pegar ônibus e ir para o trabalho Tem um monte de carnival de vocês Olha só esse filho da puta, rouba nosso emprego mas não consegue nem ficar de pé Isso, pega ele Vamos procurar você de pé Vambora Chega ele, pega ele Isso aí Acho que eu acho isso Deve ser uma lata Tira ele daqui Você não vai para lugar nenhum Sabia que tinha uma coisa nele tão simples Que desperdício Anda Acabou o show Larga ele Deixa a gente acabar com esse puto O cara está nervoso O cara está nervoso, olha o Odroid Ih, caraca Eles vão roubar o seu trabalho Você não vai gostar Ok Anda, circulando Circulando Circulando, não há nada para ver aqui Sabia que não ia ser tão simples assim A galera protestando Caraca, esse igreja parece que tem uma igreja ali Olha o cara espera um ônibus na fila ali Pá Os droids são organizados E o cara está só experimentando Os sentimentos humanos Entra, vamos entrar Entra aí no abusão Entra no abusão O cara O cara já viu ali O ódio do outro Viu aqui a raiva contra ele Sentiu a música E o cara foi um negócio de pintura Interessante né Bem interessante Ele está no vagão Deixa eu ver do ônibus Deixa eu tentar entender aqui Ele está no vagão do ônibus que é só de android Não, é geral É comunitário Cyberlife Olha o dronezinho ali carregando coisa Dronezinho levando encomenda É, no Brasil nunca daria certo o drone levando encomenda né O pessoal derrubaria Tons de cores O Mark pegou o ônibus Bom, esse foi um vídeo do droid pegando ônibus E sentindo o feeling da galera Continuar aqui mais um pouquinho Continuar, continuar E a, bom Aquele foi um droid agora a Cara Cara não, Cara O cara comprou a Cara Já fiz essa piadade Horrível Tá chegando em casa Quem escolheu foi a filha dele Agora eu não sei se a filha dele está viva Olha a música de fundo Sensacional Sensacional Eu vou pô, vou abrir aqui Cara Android Eu vou, onde é que eu vou? R1 para mudar o ônibus da câmera, siga o Todd Ah, não preciso segurar o R1 não Beleza Ah, não preciso segurar o R1 não Beleza Que merda Onde essa pirralha se enfiou agora? Alice 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 A nova filha dele, Alice Deve ser Ah, cê tá aí Essa é Alice Você cuida dela Faz o dever Banho Essas coisas Faz o dever da Alice Alice Sim, Todd Começa aqui embaixo Depois limpa lá em cima Todd Todd comprou a Cara E a filha é Alice E ela é empregadinha Alice R2, vou analisar o ambiente A Cara é empregadinha Tarefas urgentes Bom, agora eu vou brincar de doméstica, não é isso? Olha que eu entendi aqui Tá um nojo a lista desse cara aqui A casa desse cara Tá um nojo Cara, a produção é sensacional, parece ter um filme, na verdade É sensacional Talvez Depende do que precisa Ah, eu sei o que vai rolar Ela avalia Aham Eu posso arranjar Recolher Hummm Tô sacando, hein Vai acontecer O cara pode arranjar Do mesmo lugar Você já sabe onde Que sinistro esse jogo, hein? Ligar TV O que que ela tá olhando? Tá um feelingzinho aqui nesse jogo, olha Só tem uns Deixa eu passar Pra onde? Pra cá Vou dar a volta aqui, tem que limpar o balcão com a senhora Aqui ó Bom, então o que que rolou aqui? Pelo que eu percebi Cês já viram que é a primeira vez que eu tô jogando, né? Que eu já matei meu primeiro Android Pelo que eu percebi aqui Ela tá ouvindo agora o que o cara tá falando E percebeu a menina As percepções humanas As percepções de drogde, mas com os humanos Leve o lixo pra fora Vou levar o lixo pra fora Já de cá, tá olhando aqui as contas É, mas o lance do robô é isso Ele vai observando Se é uma inteligência artificial Ele vai aprendendo algumas coisas E ele vai analisando as informações E ele não esquece Simplesmente ele não esquece O que ele vê A gente também meio que não esquece Mas o Android não esquece mesmo Vamos dar uma olhada aqui Rebuild, a better place to live, Detroit City Ok Vamos ver se é um mesmo pra pegar aqui Liga o aspirador Um número de opcionais Uma tarefa aqui que é Tá fechada Vamos ver Um número de tarefas urgente já foi Volte pra casa, tá bom Será que vai rolar? Que merda é essa? Cara, ela pegou, eu resolvi pegar isso aqui antes de falar com ele. Não, eu vou falar com ele agora, vamos ver o que vai rolar. Ou será que não dá para falar com ele? Acho que não dá, pera aí. Ih, esse cara está morrendo. Ela está fazendo um pedido, o cara está morrendo ali, cacete. Larga isso. Coloca isso aí. Olha aí, ele estava... eu vi um negócio... não, não, faz isso lá minha filha. Eu vou lavar a louça, é isso mesmo? Mentira que eu tenho que lavar a louça, eu já lavo a louça aqui na minha casa para cacete. Eu tenho que lavar a louça do droide também? E ela está só olhando o Todd ali. Todd não, está só olhando a cara. A lista ali na sua cara. Lavando. Deu um sorriso. Olha, o androide deu um sorriso, já é um negócio esquisito. Eu não quero lavar a louça não, cara. Eu já lavei louça hoje de manhã para caraca. Eu vou levar a cerveja e ir para o Todd. O cara não fala nem por favor. Fazer um por favor, né? Pega aí, cara. Cara. Já adiantei as coisas por aqui, eu vou la para cima. Faz o que tem que fazer e não me enche o saco. Eita, o cara está nervoso com o droide. Está salvando ali. Vamos lá para cima então. Tem duas coisas ali que eu posso fazer. Pera aí, tem um negócio aqui também. Faixina de guarda-lice, faixina de banheiro. Pera aí, eu sou empregadinha dele. Mas alguma coisa está rolando aqui esquisita, hein. Mas eu sou empregadinha. Deixa eu ver aqui, pera aí. Aqui, eu quero aqui. Ler. Poder do androide deveria ser legal. Fébre do futebol, as populações que vem na próxima. Ligando os pontos. Política em foco. Senhora 2. Invenção no meio corrupto. Terminal na China. Matar 100 mil pessoas. 10 mil pessoas. Página 1. Ligando os pontos. Um novo sub-tube. Conclução no meio da viagem. Lá na Luzal de Marrata. Telceno dos anos. Minas no meio do tempo. Médio de voo. Velocidade máxima, tá? Página 2. Ok, quando isso vai acabar. Vamos ver aqui que tinha alguma coisa, alguma interação com a Kara aqui também. Com a Kara não, com a Alice. Vamos ver, ela vai falar com a Alice com uma parada. Ou só vai observar, não sei também. Brinquedinho bonito. Qual é o nome? Ela respondeu. O que é que ela fala? E o droide tá só. Faxine o andar de cima. Pô cara, eu não quero ficar trabalhando aqui de faxineiro não. Eu sou um droide faxineiro. Caraca, que nojo. Eu sou cheio de... Noi mano. Eu sou cheio de brinquedo jogado. Ah, aqui vai rolar alguma parada. Caraca. Arrumar. Bonita a cena. As cenas estão muito bonitas. Mas eu não quero ser empregadinho. Eu já... Não quero ler nada agora. É, vamos ler. Vamos ler. Android, CyberLife, enterrada violenta, entrevista com o Astro Basquete. Página 1. Resistiu bravamente. Por isso que ele está prestes a mudar de acordo com a revelação das redes sociais tecnológicas. QBs 1000. Da CyberLife tem um quarterback Android capaz de arremessar a zona final atingir o alvo de 15 cm de largura. Modelo... Também é programado com mais de mil jogadores. Página 2. O modelo foi revelado na última exposição da CyberLife do Droid. Mas com a última inovação da CyberLife deixou o Facebook aberto. Falando do grupo fanáticos anti-droid. Enchei nenhum problema. A CyberLife sabe exatamente o que está fazendo com essa demonstração. Tá bom, ok. Próxima. O preço da vida. Com veículo sem condutor tomo decisões de vida ou morte. Turismo espacial. Marte será o próximo destino turístico. Ah, eu acho que isso daí não é muito futurístico não. Acho que é bem atual isso daí. Vamos lá. Arrumar. Nós somos aqui. Arrume bagunça. Arrumar. Arruma aí minha filha. Arruma Kara. As cenas estão lindas. Olha. A riqueza de detalhes nas cenas realmente está impressionante. Arrumar. Arrumar. Paraná. Pererepo. Dúdulo. Pá. Essa cena é melhor botar só o finalzinho. Não deve ser muito fácil fazer o lençol voando na cama. No 3D. Apesar desse. Opa. Passou a Alice ali. Ligar. Vamos ligar. Achei ligado. E agora. Achei ligado. Outros 225 mil empregos eliminados da economia americana em outubro. Já. Já armazenei aqui alguns dados. Ela deu uma arrumada. Pegar. A riqueza de detalhes é absurda. Ah. Ela tinha que arrumar porque alguma parada ela vai descobrir. Por isso que eu estou virando empregadinha aqui. Eu estou virando empregadinha no jogo. Ih. Ela viu alguma parada que a gente não viu hein. Isso não é bom. L2. Vamos deixar ventilar ali. Ih. Tem que mexer o controle também hein galera. Cheio de coisa. Deixa eu dar aquela ventilada. O que mais que eu tenho aqui. Posso pegar ali. Vamos nas cabeceiras. Ela está coletando dados para alguma parada. Esse que é a grande sacada. De batatinhas. De garrafas. A guitarra. A zona esse quarto hein. Em vez do Android arrumar. É melhor mandar. Ah. Mas esse aqui é o quarto do cara. Eu acho né. Porque tem cerveja ali. Não sei também. Aqui também. Pegar. Ah. Agora ela achou um remédio. Antidepressivo. Transtornos comportamentais. Isso aqui. Ih. Ela viu a arma. Opa. Desbloqueei uma parada hein. Já sei que tem uma arma ali. Desbloqueei uma ação. Interessante. Muito interessante. Vamos lá. Alice. Vamos para o quarto da Alice. Ela está coletando dados. Pô. O cara está nervoso. O cara está muito nervoso. Estressadinho. É. Eu não quero lavar. Eu já. Eu tenho que lavar meu banheiro hoje. Falar nisso. Sei que não interessa para vocês. Mas eu estou falando aqui. Meu Deus. Esse banheiro está nojento. Mas isso aqui. É bom. Que ela está recolhendo informações. Eu consigo entender. Guarde a roupa suja. Usar. Parará. Ah é. Eles usam muito esse negócio aí. Nos Estados Unidos. E no Canadá também. Essa é uma porcaria. Eu odeio isso daí. Eu não tenho não. Mas. É ruim. Eu sou um grande lavador de banheiro. Me amarro. Lavar banheiro é show de bola. Isso deixa tudo bonitão. Ah beleza. O banheiro está limpo também. Se eu estivesse todo sujão. Eu não gosto não. Minha casa aqui. Eu sou um profissional lavador de banheiros. Vamos lá. Opa. L1. Vamos ver. Ela vai se enxergar ali. Interessante. Vai se ver no espelho. Vamos lá. Acabou. Vamos para o quarto da Alice agora. Alice. É aqui mesmo minha filha. Vamos abrir. Eu só quero arrumar o seu quarto. Me dá dois minutos. Está bem Alice? Eita ferro. Vamos ventilar o quarto aqui. Tem que sacudir o controle. Caraca cara. Que assim. Bem legal. Opa. Desbloqueei alguma coisa. Um diálogo de ação. Vamos arrumar aqui. Vamos arrumar. Ela está olhando ali. Trabalhando. É um clima pesado. É um clima pesado. É um clima pesado aqui. É tenso né. Tensão no ar total. Fez a cama. Faixinha guarda Alice. Aqui. Vamos mexer aqui. Vou olhar aqui. Aqui minha filha. Olha para baixo aqui. Ih pegou um livro. Ela não está acostumada. Alice e o Adelante. Alice no País das Maravilhas. É claro. Afetuoso. São os feelings. Ela está percebendo os feelings. Vamos lá. Pulou o livro. Treasure. Treasure. Fale com Alice. Vamos falar com Alice aqui minha filha. Vamos falar com Alice. Ela não falou a gente ainda. Amigável. Vamos ser amigável. Vamos ser amigável. A Alice gostou. Deu aquela olhadinha. É. Caraca que jogo sensacional gente. Estou muito impressionado. Ela não. Como você escolheu? Por que não me conta de você? O que gosta de fazer. Onde gosta de ir. Sua comida favorita. Isso me ajudaria muito. Eu ganhei confiança dela agora também. Você é tão quieto. Espero não te assustar. Epa. Ganhei a confiança da Alice. Algo esquisito está acontecendo nessa casa. E a Carol. Ih. Deu a chave do meu. Ih. Desbloqueei. sensacional. Olha que definição. Tarefa do urgente. Vamos abrir. Vamos abrir. Robô é curioso. Robô é curioso. Hehehe. Será que nós é que somos curiosos? Pega? Hum. Caixinha de música. Tem umas paradinhas ganhando uma florzinha, um trevo. a foto dela da mãe e do pai que sinistro hein galera isso aí é ela ou a mãe não sei, com machucado na cabeça e chorando esse é o pai tá bravo com ela é ela sim acho que o pai tá batendo a mãe caraca, clima tenso ela chorou porque a mãe tá caída no chão sem um braço mudou a Kara mudou, apareceu um alerta vermelho ali que sinistro será que o pai matou a mãe bateu nele, matou porque ela tem uma arma tensão e suspense no ar pegar novas instruções pegar novas instruções com Todd aqui tem que olhar tudo galera tem que olhar tudo tá olhando acho que aqui já foi peço novas instruções ao Todd vamos lá deixa eu entrar aqui de novo só por desencargo de consciência que eu quero não, lê eu já li esse daqui peraí agora só vai desbloquear mais nada acho que não vamos lá, vamos lá pedir novas instruções ao Todd caraca que sinistro hein eu tô bolado revelações bombásticas revelações bombásticas opa ele não viu o androide eita rolou um DR pesado não cuida da família acha que eu não tentei fazer tudo dar certo não adianta alguém sempre tem que aparecer pra foder com tudo eita o cara tá bravo sei o que você pensa de mim você me odeia você me odeia não é fala você me odeia coitada menino mas o cara também tá o cara tá doente coitado tá precisando de uma ajuda também mas também o cara tá realmente com problemas putz caraca que tensão galera tensão total terminei a faxina meu deus bom galera vamos parar por aqui esse vídeo já tá com 36 minutos eu tô aqui na adrenalina bom vai continuar vai continuar se você tá gostando dessa série tá gostando desse vídeo não esquece de se inscrever no canal não esquece de me seguir no twitter facebook etc eu vou fazer lives na twitch tv mixer vai seguindo aí me segue aí no twitter e no facebook pra ter notícias beleza se inscreva no canal no youtube e é isso aí agradeço a audiência de vocês um abraço tamo junto valeu